Dá até tontura, pai. A ciência alta é sinistra. É que eu, mano, prefiro da ciência alta. Troca a tiro. Troca a tiro, Luqueta. Vem na faca, prima. Ah, Luqueta, e cê brincou, hein, Luqueta? É, Luqueta. Beleza, cê se dá pro tio, fala aí. Luqueta, sem maldade, tô no meio da live, tio. Pode fazer esses bagunho não, tio. Foi mal, rapaziada da live. É nóis, moleque, tamo junto. Pô, Luqueta zoou, hein, mano. Quanto de 6 dpi? 400 dpi e 3.1 de 6. É o que tá rolando agora. Jovem! Jovem! Fragim! K Illing Spree! Vam! Fragim! Fragim! O que é isso? Detrói de chorar bem o moleque, hein? Acompanhe os olhos aí, moleque da bala. Acompanhe os olhos. Acompanhe os olhos.